Oiê! Eu tenho uma super novidade aqui no canal esse mês de abril e eu vou contar tudinho pra vocês. Eu não falei pra você que eu ia ter muita novidade aqui no canal esse ano? Então essa é a primeira grande novidade. Nesse mês de abril eu vou fazer o famoso VEDA. Você sabe o que é o VEDA? É Vídeos ou Vlogs Every Day April. Tem pessoas que fazem em agosto também. Mas eu vou fazer no mês de abril. Gente, vídeo todo dia pra vocês. Ah, é piadinha de 1º de abril, né? Dia da mentira. Absolutamente. Aqui a gente só fala a verdade nesse canal. Nossa, então a Camila ficou louca. Perdeu o juízo. Certamente. Serão 30. 30 vídeos pra vocês. E olha só, é o VEDA Voz. Por que eu planejei isso pra agora pro mês de abril? Eu escolhi o mês de abril porque dia 16 de abril é o dia mundial da voz. Então eu encontrei no VEDA uma forma de nós fazermos uma campanha pensando na voz. Serão vídeos mais rápidos, mais dinâmicos, algumas orientações mais pontuais. Eu também vou responder alguns comentários e algumas dúvidas de vocês aqui no canal porque sempre vem um monte de dúvidas e várias delas estão relacionadas à voz. Então você que já deixou alguma dúvida aqui no canal, nos comentários, sobre voz e eu ainda não respondi, fique atento que a sua dúvida pode aparecer em algum desses vídeos, desses 30 vídeos, eu tô falando isso toda hora pra poder ver se eu me acostumo com a ideia. E você também pode deixar as suas dúvidas e as suas perguntas aqui nos comentários desse vídeo que eu vou fazer uma seleção pra poder responder. Então vai ser uma overdose de Ká que eu acho que vocês vão enjoar de mim, gente. Vocês vão acordar, vai ter uma notificação. Ká me disse, vídeo novo. No outro dia, às vezes nem deu tempo de ver o vídeo de ontem, Ká me disse, vídeo novo. No outro dia, dica de filme, Ká me disse, vídeo novo. E vai ser isso durante 30 dias no nosso mês de abril. Não faço nada da meia-noite às 6, aí eu achei que seria interessante fazer alguns vídeos aí a mais pra vocês, brincadeiras à parte. Eu quero trazer bastante conteúdo, eu tô feliz também porque eu vou ficar mais próxima de vocês, vocês, vocês trazem as dúvidas pra mim, a gente vai conversando e vai montando esses vídeos. E eu espero que seja um mês muito produtivo pra cada um dos meus inscritos, essas pessoas muito queridas que eu tenho aqui no canal, que estão buscando o aprimoramento e o desenvolvimento da voz, tanto voz cantada quanto voz falada. Eu espero que esse vídeo possa te auxiliar em vários aspectos da sua saúde e da sua comunicação. Então a gente se vê amanhã, isso não é uma piadinha de 1º de abril, amanhã eu tô aqui pra poder dar muitas dicas sobre voz pra você. Se você curtiu essa ideia do VEDA, deixe seu like aqui embaixo, também deixe seus comentários aqui no vídeo, suas perguntas, suas dúvidas, suas sugestões de temas, porque tema é o que vai precisar ter agora aqui nesse mês. E a gente se vê amanhã. Eu sou Camila Loyola e pra você que me segue, um beijo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri